Olha esse quebra-cabeça aqui, que tem a corda, você tem que passar o anel que está do lado da bolinha vermelha, você tem que fazer ele chegar na bolinha azul. Como é que é a solução para fazer isso? Você vê que no meio ele tem tipo um nó, esse estilo, não sei se é de marinheiro, mas é aquele nó, aquele nó falso. Então você puxa, você puxa ele, você puxa ele para o lado oposto ao que está as cordas, normalmente, para que você possa passar a argola. E aí, tendo desse lado, que é o mesmo lado da argola, você vai passando até ela passar para o outro lado, e aí você volta de novo e a argola já está para o lado da bola azul. Espero que vocês tenham gostado.